MÚSICA BIG SPACE Somos invadidos o espectáculo nesse momento Que é bom ser uma geração por todos os centros do canal O nosso espectáculo Estamos alimentados Irmãos Já vamos despertar o que eles somos Nos esperamos deixar a barra crescer pelas Foi no que eu me transformei Só tenho que agradecer aos humanos O que está acontecendo com vocês criaturas? Vocês estão tão inquietos Isso não me cheira bem O que você está vendo criatura? Que daqui deste brincadeiro Não conseguimos enxergar ainda Não é possível Que este ser horrendo ainda não está satisfeito Coloque-no na jaula Não é isso meu senhor Acredito que sem bem do que os irmãos estejam sentindo Soltem-os Deixem-os vasculhar Vocês são boas criaturas Descubram o que está errado meus pequenos lúcios E nos tragam Agora Se vocês não encontrarem nada E só estiverem gastando nosso tempo Garanto te fazer Flutuar Bilheteirinha pesada Ninguém sai Se não me falha a memória Lembro-me de algo Não entendeu o que faço Diga-me logo Mephistófeles Não se preocupe meu senhor O esquecimento é a melhor vingança Hahahaha Mas paciência tem limite E vejo que não é digno de continuar Conosco Achei Sabia que existia algo errado Achei Dentro do circo Não pode ser Já faz muito tempo Mágico Como foi que você não conseguiu ver isso Dentro de sua cartola Hahahaha A alegria de falhaço não é ver O circo pega fogo É Mas sim De quem vai incendiar o picadeiro Hahahaha Sofrimento faz parte Nem todo circo vive de alegria Um dia o palhaço morre O que fazer? Hahahaha Arroja outro Mas como? Não pode ser Eu 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 sou o dono de todo o caos O que vivo hoje Você não virão Hahahaha Aí está seu erro O medo de não fazer as coisas certas Se sabemos que Onde mora o medo? Hahahaha Xiii A morte É uma mera visita Para um senhor A lona desse circo Hahahaha Hahahaha Acaba de fechar Hahahaha Que palhasta Hahahaha 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 Que o seu espetáculo possa ser eterno E que sua gargalhada possa ser ouvida Aos quatro cantos da terra Apresento para todos o maior de todos os palhaços O palhaço dançarino Hahahaha 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 Não basta ser um palhaço Hahahaha 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 Na arquibancada Assisti todos vocês Aplaudi Aplaudi Vem bem Mas no meu brincadeiro O dono Sempre será eu E esta noite Foi apenas o começo de uma longa caminhada Baixem as londas Porque aqui O circo pega o cudo Hahahaha 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 Música Big Space Big Space Big Space Big Space Big Space Big Space Tall ivos